Rodinei, tem cruzamento, a tentativa, Bruno Henrique, goooooool! É do Flamengo! Bruno Henrique, mortal no jogo aéreo! Ando, tamo juntos, Nenê, tem cruzamento, Johnny Gonzalez subiu, raspou, nem bateu! Olha a sobra, Mari, quase o empate do Fluminense, não havia impedimento, defesa de Diego Alves, dominou, vai ficar cara a cara, Gabriel ajeitou, bateu pro gol, Muriel, Muriel defende! E o Muriel reclama com a defesa, vem pra dentro, vem pra cima do Nino, Gabriel, entrou na grande área, Nino no carrinho, o Daronco tava perto. É escanteio. Hoje o Flamengo já fez 1x0, cobrança na primeira, traga no gol, bola pra fora, subiu o Pablo Mari! Força na entrada da grande área, Zerson ajeitou, bateu pro gol, tem desvio, Muriel, escanteio na frente, Gabriel, Everton ajeitou, bateu pro gol, Muriel! Muriel defende, Caio Henrique, meia lua, bola do Flamengo tenta, o Fluminense atacou muito pouco no jogo, Wellington ajeitou, bateu pro gol, tem rebote, defendeu Diego Alves, Vitinho, tome cruzamento na segunda, traga o Rodrigo, Caio Muriel, olha a sobra! Reventou o Ribeiro, Bruno Henrique, o cruzamento, Vitinho, pra fora! Chegou muito fácil o Flamengo nesse ataque, Vitinho cabeceando pra fora, chega fácil sempre, Caio Henrique, é bom o ataque do Fluminense, tem cruzamento, Johnny Gonzalez, pra fora! O ataque mais bem organizado do Fluminense em todo jogo, quase o empate, Rodinei, Gabigol pede cruzamento, tem cruzamento, Gabriel de cabeça, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Tem cruzamento, Rodrigo Caio raspou de cabeça, Nenê com a sobra, bateu pro gol! É escanteio pro Fluminense, Nenê finalizando, chamando o talento de Everton Ribeiro, dentro da grande área, Everton ajeitou, bateu, colocado, pra fora! O Gabigol queria um cruzamento, ele, olha o Gabigol, quer enia, deu certo, ele ajeita, para, prende, faz o toque, Gerson, puxou pra esquerda, que é a boa, bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Gerson! Gerson! Alan, por baixo, tentando ali um Lucão.